Webinares DGE Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa Bem-vindos a mais um webinar, hoje dedicado às metodologias de apoio aos alunos internados em hospitais da região de Lisboa e à utilização da videoconferência Para nos falar desta realidade, temos hoje connosco dois professores o Rui Fernandes, que pertence à equipa do Centro de Recursos Estigo para a Educação Especial da Amadora que está sediado no agrupamento de escola José Cardoso Pires O Rui esteve na Génese do Cantique e um centro de avaliação criado em 1996 se dedicou à exploração das potencialidades da videoconferência e de outras tecnologias de apoio e temos também connosco a Sónia Barto que é também professora e está destacada no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão desde 2002 e é coordenadora do projeto Teleaula no Serviço de Reabilitação Pediátrica e Desenvolvimento e vou pedir ao Rui e à Sónia para partilharem a sua experiência neste campo talvez o Rui possa iniciar Eu agradeço antes de mais esta oportunidade para falarmos sobre a Teleaula que é um projeto que nos é muito caro e este apoio aos alunos hospitalizados educativo aos alunos hospitalizados é algo que para nós é muito importante e que temos feito ao longo destes anos e agradeço por isso esta oportunidade Obrigado A escola é um espaço onde as crianças constroem a sua aprendizagem mas é também a principal fonte de relações sociais na infância e na adolescência por isso, quando a doença interrompe de forma abrupta a ligação à escola o medo da doença e o isolamento podem ter resultados devastadores Em 1997, um ano depois da nossa criação tínhamos um aluno com fibrosquística na escola A fibrosquística é uma doença altamente incapacitante e o Sérgio tinha muita dificuldade em deslocar-se à escola Se arriscava ir um dia raramente voltava no dia seguinte porque não se sentia bem no meio dos colegas sentia-se um estranho e por isso, não sendo reconhecido como parte do grupo voltava para casa e passava a maior parte do tempo em casa e no hospital Para dar resposta a esta situação nós concorremos ao programa Nónio Século XXI precisamente com a doutora Ida Brandão aprovar o nosso projeto comprámos dois equipamentos de videoconferência um para casa, outro para a escola para o Sérgio poder estar em casa e trabalhar com a turma A implementação da teleaula que foi como chamámos a este projeto de videoconferência provocou alterações enormes na vida do Sérgio O facto de se poder ligar à escola permitiu-lhe acompanhar o currículo e criar relações de amizade com os colegas De facto, passou a ir à escola muito mais vezes presencialmente por períodos muito mais alargados e com maior regularidade As razões foram sobretudo a mudança de comportamento da turma que para os colegas ele era a estrela do computador e passou a fazer parte do grupo mesmo quando estava em casa ou mesmo quando estava no hospital Os colegas passaram a ter cuidado com os comportamentos para não impedir o colega de ouvir as aulas A nível dos professores houve também alterações eles passaram a enviar os materiais das aulas por videoconferência e alteraram a forma de dar as aulas sempre que possível dividiam a turma em grupos para que um grupo ficasse junto ao computador da videoconferência e pudesse trabalhar mais com o Sérgio eram os alunos que operavam o sistema de videoconferência ligavam, desligavam e criou-se uma relação de maior confiança e disponibilidade entre os professores e os alunos Também a maior ligação do Sérgio à escola permitiu a libertação da família para outras tarefas e a própria chegada da escola a casa através do computador provocou novas dinâmicas A própria comunidade escolar também se alterou na aceitação na ajuda na atenção especial sempre que era necessário ao Sérgio Aliás, a uma terceira altura foi necessária uma mobilização quase geral da escola e a escola respondeu muito positivamente Em 1999 foi-nos pedido que déssemos resposta ao Nuno O Nuno vivia numa enfermaria do Hospital Dona Estefânia tem osteogénese imperfeita e apesar da enfermaria ser muito próxima da escola número 94 que é a escola de primeiro ciclo que existe lá desde há muitos anos o Nuno não podia deslocar-se lá por haver risco de fraturas Por isso montámos um sistema que permitia fazer videoconferência com a escola E foram estas as origens da teleaula no domicílio e depois no hospital Eu gostava só muito brevemente de falar sobre a situação que encontramos nos hospitais alguns problemas que muitos mantêm e mais do que falar de equipamentos falar das ideias que têm norteado o nosso trabalho e apontar este falar um pouco deste caminho que nós achamos que é uma forma ou pelo menos parcial para resolver estes problemas Antes disso falava destes três documentos importantíssimos que incentivam de forma muito clara o cuidado das crianças hospitalizadas nomeadamente no que se refere à educação Em 1959 surgiu a declaração dos direitos da criança em que se fala do direito à educação gratuita e com vocabulário e conceitos da altura se diz a criança mental e fisicamente deficiente ou que sofra de alguma diminuição social deve beneficiar do tratamento da educação e dos cuidados especiais requeridos pela sua condição particular Em 1978 o relatório Ornac aborda explicitamente a problemática das crianças hospitalizadas e refere também a necessidade de lhes dar apoio escolar logo que elas iniciam internamento Finalmente, dez anos depois a carta da criança hospitalizada no artigo 7º diz que o hospital deve oferecer à criança um ambiente que corresponda às suas necessidades físicas efetivas e educativas Infelizmente e apesar disto apesar da escola do Hospital Dona Stefania ser de 1926 muito antes de qualquer destes documentos o que é excelente encontramos uma situação complexa encontramos um aluno retirado do seu ambiente do ambiente que lhe era familiar num ambiente completamente diferente hostil, agressivo o hospital é normalmente associado a tratamentos e a dor e com profissionais de saúde que lhe eram estranhos com um percurso escolar interrompido e os amigos muito distantes e incontactáveis Portanto, encontramos um aluno em stress com graves dificuldades no contacto social era a mãe que estava sempre ao lado dele que respondia quando se lhe perguntava alguma coisa Encontrámos também uma escola hospitalizada muito ligada às rotinas do hospital fechada ao exterior mas estranhamente fechada também ao hospital sem contacto com os profissionais de saúde sem resposta para muitos alunos uma vez que era só uma escola de primeiro ciclo e sem resposta também para os alunos acamados À medida que fomos implementando a telea ou noutros hospitais fomos percebendo estes e outros riscos e problemas como os tempos de internamento variáveis que podem ir de um dia a vários anos as situações clínicas e as problemáticas diversas os níveis de escolaridade estão diferentes que podem ir desde o primeiro ano até ao final do secundário e em alguns hospitais inclusive surgem crianças crianças que vêm dos PALOP e que nunca tiveram qualquer processo de escolarização anterior e crianças obviamente muito marcadas pela doença no percurso escolar Temos crianças de idades e proveniências diversas com culturas completamente diferentes espaços escolares exíguos e com dificuldades de equipamento ou no caso de alunos acamados sem espaço inclusive é próprio para o ato educativo e obviamente também equipas de professores necessariamente reduzidas porque esta população flutuante impede que tenhamos um corpo docente muito grande Por isso pensámos de que forma é que as tecnologias de informação e comunicação poderiam ajudar a resolver estas questões de que forma é que especialmente a videoconferência poderia minimizar o impacto da doença na vida destes alunos hospitalizados e pensámos que seria importante manter uma resposta tecnológica e pedagógica que permitisse a continuidade do processo educativo que os alunos pudessem manter o contato com os colegas da escola de origem ou pelo menos de escolas que chamámos de referência escolas com as quais houvesse um contato regular para que pudessem estabelecer relações de amizade também facilitar a integração das crianças quando elas voltassem à escola criar atividades que permitissem uma utilização pedagógica transversal em vários níveis de ensino e disciplinas e também criar uma rede de trabalho de professores de hospital para desospitalizar as escolas de hospital e partilhar experiências materiais e manter um espaço de reflexão constante sobre a pedagogia hospitalar de algum modo com o trabalho desenvolvido fomos dando corpo às seis funções que segundo a Olga Lisa Swain a intervenção no hospital deve cumprir-se nomeadamente a função educativa para instaurar o hábito intelectual e desenvolver o esforço pessoal a função compensatória para compensar as lacunas que existam ao nível da aprendizagem a função preventiva para evitar o atraso escolar e favorecer a readaptação do aluno no regresso à escola a função terapêutica ou seja, o combate à síndrome hospitalar favorecendo a adaptação ao hospital desvalorizando a doença e evitando o aborrecimento que muitas vezes surge a função normalizadora uma vez que as atividades escolares são parte importante no cotidiano das crianças e devem manter-se e a função integradora no sentido em que é importante fomentar o trabalho em grupo e o convívio com os outros jovens para isso criámos três modelos ou desenhámos três modelos pedagógicos um deles centrado na sala de aula outro nas dinâmicas de escola e um modelo misto o primeiro modelo centrado na sala de aula pretende que no hospital se faça ligação a uma turma de uma escola do exterior para que seja possível o acompanhamento do currículo e este seria um modelo para crianças que estão durante muito tempo internadas o modelo centrado nas dinâmicas de escola seria um modelo em que o hospital poderia ligar-se por exemplo a um grupo de alunos não necessariamente uma turma a um clube escolar por exemplo alunos que durante um ano estão juntos neste processo de ligar-se aos colegas de escolas de hospital seria para crianças mais para crianças que estão menos tempo hospitalizadas e depois o modelo misto em que poderiam coexistir diferentes tipos de ligação e a ligação à turma a ligação a um grupo ou a ligação à escola de origem norteando-nos por estes princípios temos conseguido que os alunos mantenham o prazer da escola no hospital que aprendam e que ao mesmo tempo convivam com os colegas da sua idade que é isto que a escola permite ao mesmo tempo os próprios pais também participam desta tarefa de escolarização difícil e acompanham os filhos mais proximamente de modo a minimizar o sentimento de insegurança que o hospital provoca no caso do Nuno para além dos resultados escolares que dispararam ele era uma criança que desde os 3 anos que sofreia fraturas regulares ósseas e tinha um percurso escolar muito afetado mas quando esteve no hospital tinha todo o tempo e podia ligar-se à escola e portanto os resultados melhoraram significativamente mas também a mãe que estava sempre ao lado passou a ajudar nas tarefas escolares e a obrigar o Nuno a autonomizar-se porque cada vez que se lhe perguntavam coisas ao Nuno ela dizia vá Nuno responde e ele foi crescendo também aliás a nível da família os impactos estes impactos desta estadia dele no hospital ainda hoje se mantém de forma muito positiva o Nuno entrou há pouco tempo para a faculdade escreveu um livro etc a nível também dos profissionais dos profissionais de saúde e dos professores dos médicos dos enfermeiros dos psicólogos houve alterações uma maior interação com o aluno e quando propusemos visitas com o Nuno ao Jardim Zoológico e ao Sporting que teriam que ser obrigatoriamente acompanhadas por pessoal do hospital não houve a resistência que esperávamos também a escola de referência e chamámos escola de referência uma escola exterior que tem atividades pedagógicas regulares partilhadas por videoconferência com o hospital e que neste caso era a escola número 55 dos Olivais também esta escola alterou as dinâmicas preparando as sessões de teleaula com o envolvimento de todos os alunos as sessões tornaram-se e eram sempre momentos de celebração pedagógica do trabalho que tinha sido anteriormente realizado também a escola de origem uma escola no Cartacho fazia teleaula com o Nuno e mais tarde quando ele teve alta e regressou a casa continuou o processo de escolarização do Nuno por videoconferência até ao final do 12º ano pouco tempo depois de iniciarmos o trabalho com o Nuno criámos um projeto de teleaula também no IPO depois em Alcoitão depois em Santa Maria e no Garcia Dorta com a criação de escolas Pladrel para dar apoio a alunos de todos os níveis de escolaridade que estivessem hospitalizados isto num total de 5 escolas hoje as dinâmicas e a filosofia dos hospitais vão-se alterando muito e nós sentimos a certa altura a necessidade de responder com mais eficácia aos alunos acamados por isso conseguimos computadores portáteis internet móvel para permitir o acesso à internet e que estes alunos tivessem por exemplo videoconferência com outros colegas ou do hospital ou das escolas de origem e foi assim que aconteceu este apoio mais próximo dos alunos acamados e dos alunos isolados até agora estiveram envolvidos diretamente em sessões regulares de teleaula nos hospitais e nas escolas de referência mais de 5 mil alunos e não estamos a contar com as sessões para as escolas de origem nem as sessões esporádicas que acontecem durante o ano criámos uma pequena rede de escolas de hospital com uma a três pessoas por escola um tema de trabalho anual com reuniões regulares espaços de partilha achamos que neste momento a hospitalização das escolas já não é possível já não pode acontecer a participação em projetos europeus a partilha entre equipas as reuniões de planificação a criação de atividades pedagógicas para a teleaula o contacto sistemático com as escolas de origem dos alunos não deixam que isso aconteça este ano temos um projeto sobre livros eletrónicos e estamos a tentar trazer cada vez mais o mundo para as escolas de hospital através de videoconferência e porque não é possível dizer tudo em tão pouco tempo nem seria se tivéssemos muito tempo possível dizer tudo o que se passa nas escolas de hospital e as atividades que se realizam deixo o convite para visitarem o blog dos hospitais a escola no hospital .blogspot.pt a escola é um lugar de aprendizagem mas também um lugar de afetos a doença não tem que levar isso da vida das crianças nós temos a tecnologia disponível temos pessoas cada vez mais receptivas e tecnologicamente mais apetrechadas por isso penso que seria importante pensamos que seria importante alargar esta experiência a outros hospitais e mesmo a outras realidades e outras necessidades também criar espaços de formação específica para professores que trabalham com estes alunos e conseguir equipamentos materiais melhorar o apetrechamento das escolas que já existem mas para nos dar uma perspectiva do dia a dia nas escolas de hospital temos temos a professora Sónia Bartolo que está há 11 anos numa escola na escola de Alcoitão e por isso perguntava Sónia quais é que são as diferenças essenciais entre uma escola de hospital e uma outra escola que também tens experiência desde já agradeço o convite que me fizeste para vir dar aqui o meu depoimento as diferenças são muitas a começar pelo próprio espaço físico que dita essas próprias diferenças é de certa forma interessante verificar que há uma estranheza muito grande por parte das pessoas quando eu refiro que trabalho numa escola de hospital assim como também quando contacto com as escolas de origem dos alunos para falar diretamente quer com os professores de educação especial ou com os diretores de turma sinto que esses colegas ficam sempre muito espantados muito admirados mas o escola de hospital o que é como funciona dá às vezes até alguma resistência por parte desses colegas na aceitação da partilha dos materiais que são essenciais para dar continuidade ao trabalho as editoras a mesma coisa quando eu telefono para as editoras também sinto por vezes essa estranheza e essa resistência no caso específico do centro de medicina de reabilitação do Alcoitão existe uma escola de primeiro ciclo que está sediada numa enfermaria que se encontra adaptada e apetrechada com materiais escolares e que pertence ao grupamento de escolas de Alcabidez ao qual eu também pertenço esta escola existe há quase três décadas com o projeto com a implementação do projeto da teleaula ali no Alcoitão começaram a beneficiar de escola todos os jovens desde os mais pequenos portanto desde os do primeiro ciclo até aos mais velhos até ao secundário eles encontram-se em regime de internamento no serviço de reabilitação pediátrico e de desenvolvimento para reabilitação física cognitiva e trata-se de uma população muito heterogénea heterogénea quer nas problemáticas que apresentam que são muito diversificadas vai desde doenças congénitas até doenças adquiridas quer a faixa etária e quer os níveis de escolaridade que são também muito diversificados depois é também uma população muito flutuante existem internamentos muito prolongados uns mais prolongados do que outros mas alguns bastante prolongados de modo que por vezes deparam-me com situações de instabilidade emocional também muito grande que é devido à doença e devido também ao facto de eles se encontrarem privados do seu ambiente familiar do seu ambiente domiciliar escolar inclusive neste tipo de escola é também difícil obter materiais para nós trabalharmos nomeadamente novos computadores softwares mais modernos até mesmo manuais didáticos online é sempre um bocadinho complicado trabalharmos nestas situações às vezes e que estratégias é que encontraste para ultrapassar estas dificuldades que tens no dia a dia bom tratando-se de uma escola de um hospital e estando num hospital as crianças e jovens internados eles têm como prioridade a sua reabilitação portanto não é propriamente a escola a escola vem por acréscimo nos seus tempos livres em que não existem terapias existe também como hospital que é uma hierarquia muito forte neste espaço e nós professores e educadores encontramos na base dessa hierarquia isto não é no sentido pejorativo do termo penso que nós professores temos que entender e respeitar essa hierarquia temos que perceber que aquele não é um lugar como a nossa escola onde estamos habituados a liderar a comandar as nossas tropas com base nas regras que foram estabelecidas quer por nós quer pelo Ministério da Educação aqui entra sim é o bom senso até onde é que eu posso ir até onde é o que é que eu devo fazer como é que eu devo atuar perante esta ou aquela problemática entra também o saber partilhar o saber ouvir por parte de outros profissionais que habitam aquele espaço e que estão ali para tratar para reabilitar aqueles pacientes aqueles no fundo para nós são os alunos para eles são os pacientes e esse trabalho de equipa entre os vários departamentos do serviço é que é uma grande conquista e é o que faz com que nós professores não nos sintamos excluídos deste espaço mesmo sabendo que a nossa função não é prioritária a relação também com os encarregados de educação que cada vez é maior de ano para ano vai aumentando é também fundamental e é uma forma de ultrapassar muitos obstáculos portanto o trabalho do professor no hospital no fundo é um complemento é uma mais-valia para a permanência do aluno no hospital se me perguntar se sinto que sou importante neste espaço que é tão diferente de uma escola eu diria que sim tenho testemunhos de alunos já adultos que continuam a visitar-nos e a dizer-nos como foi importante uma conversa ou outra em momentos mais difíceis da sua vida como é que eles readquiriram o gosto pela escola pela vida pela profissão que hoje desempenham portanto nesse aspecto acho que sim que somos importantes a sala de aula a sala de aula aquele espaço físico que existe ali dentro do hospital e que nós chamamos de sala de aula ou chamamos de escola e que às vezes com muita ternura chamamos de escolinha nesse espaço eu procuro que a minha intervenção pedagógica seja norteada por uma metodologia ativa que respeite sempre o ritmo de aprendizagem dos alunos e também os seus centros de interesse de certa forma às vezes utilizo um bocadinho aquele trabalho de tutorias às vezes os mais velhos tentam ensinar os mais novos porque não porque quando eles são todos reunidos e há alunos mais velhos e outros mais novos de níveis de escolaridade diferentes porque não utilizar essa estratégia e funciona sempre muito muito bem nos últimos anos prevalece sem dúvida a ênfase dada à continuidade do percurso escolar do aluno e só depois vêm então as atividades que integram a planificação subordinada a um tema que é comum aos hospitais com quem nós trabalhamos e fazemos um trabalho colaborativo em conjunto com o CANTIC que agora é denominado CRTIC da Amadora e de que forma é que as tecnologias e nomeadamente a videoconferência têm permitido são uma mais-valia para esse trabalho são por exemplo nas escolas de origem nas escolas dos hospitais nas escolas de referência a utilização de videoconferências a utilização de plataformas de aprendizagem de ensino a distância a utilização de endereços eletrónicos de Dropbox da Drive de e-books também principalmente no caso de alunos que apresentam problemáticas como a tetraplegia necessitam mesmo muito de e-books os tablets e os iPads que nós não temos na nossa escola infelizmente são trazidos pelos próprios alunos já eles trazem para o hospital e depois levam para a escola e são realmente muito úteis até às vezes os próprios telemóveis hoje em dia os telemóveis têm aplicações muito interessantes e muitas vezes para desbloquear determinadas situações mais stressantes ou porque eles se encontram com mais dores com mais dificuldades nós muitas vezes então mostra-me o telemóvel quais são os jogos que neste momento tu estás a querer e claro que tem de sempre ir para jogos mais culturais mais didáticos e realmente isso funciona e é sem dúvida uma mais-valia então vale a pena ser professor do hospital claro que sim vale é sem dúvida um trabalho muito gratificante e sinto que todos os dias me faz evoluir quer como pessoa como ser humano quer como professora como profissional obrigado pelo teu testemunho e bom trabalho obrigada para terminar agradecemos aos nossos convidados os seus testemunhos e agradecemos também a vossa atenção e para qualquer esclarecimento poderão comunicar connosco através do e-mail em rodapé webinar arroba dge meg.pt Webinares DGE Direção-Geral da Educação Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos iniciativas e boas práticas na educação portuguesa e bêta e Legenda por Sônia Ruberti